Te ver e não te ter Me dá um desespero Me afastei de você Só porque tenho medo Mas amor vem cá Não faz isso comigo não Vou te deixar Eu digo que já tô em outra Eu que dou beijo na boca Só pra te esquecer Só pra te esquecer E faço de difícil à toa Mas se é pra ficar na boa Eu fico com você Eu fico com você Te ver e não te ter Me dá um desespero Me afastei de você Só porque tenho medo Mas amor vem cá Não faz isso comigo não Vou te deixar Eu digo que já tô em outra Eu que dou beijo na boca Só pra te esquecer Só pra te esquecer Só pra te esquecer E só pra te esquecer E faço de difícil à toa Mas se é pra ficar na boa Eu fico com você Eu fico com você Eu digo que já tô em outra Eu que dou beijo na boca Só pra te esquecer Só pra te esquecer Só pra te esquecer E faço de difícil à toa Mas se é pra ficar na boa Eu fico com você Eu fico com você Só com você Só com você Só com você E faço de difícil à toa Mas se é pra ficar na boa Eu fico com você Eu fico com você Yeah, yeah, yeah